Salve, salve rapaziada da Queda Livre, meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Paraquedismo, Escola Queda Livre, Boituva, São Paulo, CNP, Centro Nacional de Paraquedismo, Domingão, estou com o meu amigo aqui nesse jogador avião, e aí, como é que foi essa ideia de jogar avião? Ah, reunir uma galera aí, vamos ver o que vai dar, né, vamos ver o que vai dar, cadê o pessoal, apresenta aí, estão meio quietinhos aí, todo mundo ansioso, cadê, ainda não está com equipamento, estou achando que esse cara vai ficar no chão, hein, não vai sim, o pessoal está em cima, está descendo, vai dar tempo, tá bom? Deixa ele subir, depois desde que você sobe, vamos olhando para a câmera, para não chegar aqui dentro, Deixa ele subir, depois, deixa ele subir e抵rar, você ok? Vamos lá, vamos lá I am chosen, I am free I am living for eternity Free now forever You picked me up, turned me around You set my feet on solid ground What's up, guys? It was good? It was bad! It's crazy! It's crazy! It's crazy! Thank you! Thank you! It's crazy! Welcome to Queda Livre! It's a great shot! It's a great shot! Let's go to Queda Livre! Guys, everyone will come here It's animal I don't know what it is here Nice! Queda Livre! It was a great shot! It was a great show! E aí